Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Munson Hunter 4 Teammate. Galera, eu tô indo de Switch Axe agora aqui na próxima emissão. Deixa eu mostrar pra vocês que eu tô com Rolfe Edge com 756 de ataque, com Power Fuel e uma lâmina verde bem grande, né? Eu tô com o set do Kutiku também aqui, com Attack Up Small, Fire Attack e Perception, né? Pra me ajudar a capturar aí, que provavelmente eu não irei capturar o próximo monstro, galera. Vamos aqui pegar a quest e eu... Vamos lá, vamos ver. Galera, vocês vão ver aqui que a quest já tá como clear, é uma quest que eu já fiz, né? Porém, eu tive que refazer novamente o vídeo aí porque teve problemas técnicos aí, né? O pessoal que me segue viu que eu acabei abrindo live. Deixa eu comer aqui primeiro. Então, eu acabei abrindo live em vez de gravar o vídeo. E aí, a qualidade ficou péssima e eu não pude reaproveitar, né? Então, eu tô gravando novamente. E dessa vez, eu vou cortar algumas partes aí, né? Na verdade, pra colocar umas apresentações que são bem importantes aí, né? E vou tentar contar mais ou menos o que aconteceu aí, né, galera? Bom, a gente vai caçar aqui um Kongalala. Vamos aqui pra quest? Primeiro eu vou deixar vocês aí com a apresentação do mapa, galera, que é mapa novo. Bom, galera, como vocês viram, estamos aqui em uma nova área. Então, vamos lá. Vamos partir aqui pra caça. Pegar aqui um desodorante, pegar todos os itens. Nós vamos caçar um Kongalala, galera. Quem pediu pra gente foi o Feline, que fica na Sun Snug Island, né? Que fica numa ilha ali logo perto de onde a gente tava. Quando eu voltar da quest, eu vou mostrar pra vocês onde é que fica o local, galera. Ele recebeu uma mensagem dos felinos aí, selvagens, né? E pedindo ajuda, né? Dizeram que um Kongalala invadiu ali o lugar deles, né? Então a gente vai ali pro mapa... Mapa 10, galera. Vamos pegar aqui um corte de cam... É mapa 10? Deixa eu verificar aqui. Isso, tem um caminhozinho por aqui, ó. Eu vou deixar vocês aí com a apresentação do Kongalala, galera. Eu vou deixar vocês aí, galera. Eu vou deixar vocês aí, galera. Tá aí, galera. Como vocês viram, o Kongalala invadiu, né? O esconderijo dos gatos. E agora a gente vai ter que dar conta dele, né? Viram que ele saiu dali? Aqui está o Kongalala. Opa, nossa. Já comecei tomando ali o... Stink, né? Essa... Esse peido aí, né? Vamos lá. Vamos... Vamos ter atacando aqui. O X e o A. Nossa Senhora. Ele levou minha arma, foi? Ele deu o ataque ali e pegou... Levou eu embora. Ah, tomei. Olha lá. Esse ataque é ele da... Efeito de Earthquake, né? De terremoto. Tem que tomar cuidado com ele. Vamos aproveitar. Toda a chance que ele me der, eu vou aproveitar pra dar esse dano aqui, que é... Ah, não. Tá meio na cara também. Bom, não vai fazer muita diferença, porque além de não tirar muita vida, eu já estava com esse efeito, né? Agora eu preciso achar um espaço pra usar um desodorante. Opa. Lembrando que quando eu estou com esse efeito... Aí, vamos tirar. Se eu ficar com aquele efeito, galera, né? Saindo daquela fumacinha marrom, né? Do peido do Kongalala. Eu não consigo utilizar nenhum item consumível, né? Eu não consigo utilizar poção, não consigo utilizar rá-tion. Não tem nenhum item aí de comer, né? Claro, você está todo cheiro de fedor, né? Você não vai comer nada, né? Nossa, ele destruiu aqui o negócio. Bom, vamos lá, então. Vamos pegar ele aqui. Opa. De lado. Um pouquinho. Vamos esperar um tempinho a mais, galera. Aí, ó. Agora não pegou o efeito de terremoto. Beleza. Opa, vamos tomar cuidado aqui. Ah! Ué! Não é uma ideia. Vai comer, então vai comer esse fichax. Ai, droga. Vamos lá. Ah, saiu bem na hora. Não, não! Apanhei. Vamos apanhar aqui, galera. Ah, ele taca merda, ele peida. Esse bicho é muito... Olha lá, lá vai ele, ó. Aí ele arrota aí também esse... Arroto aí de peido também. O bicho de congalalho é um bicho bem porco, galera. Já tem esse topetinho malandro ali, ó. Vamos lá. Nossa senhora. Pegou em crítico ali alguma cara dele. Vamos parar, ó. É, cancelamos aí o ataque dele. Sai fora. Nem que esse tapa for pra lá não, mano. Ih, aqui. Ligeiro. Agora a gente tá meio distante, ainda não dá pra ir ali pro lado. A gente retorna, então, né? Tem que pensar isso. Vamos lá. Agora dá, ó. Agora dá pra escapar aqui pro lado. E aí que eu vou entrar aí pra dar uns hits nele. Opa, saímos ali. Não recebemos o terremoto, né, do golpe. Toma, toma. Gritou. Vamos sair de perto. Não fiquem na frente desse golpe aí, galera. Nem tentei atacar. A barriga dele fica muito dura. Opa, caiu. Tá apoiando muito esse congalal aqui, né? Eu não vou estourar porque eu não tenho mais energia no City Axe. Porém, a gente deu um belo de um dano nele ali, né? Vamos ver onde é que ele vai. Aí ele tá marcado. Como vocês estão vendo, ele tá indo pro mapa 6, ó. Então vamos subir ali na parede, galera. Vamos lá pro mapa 6 também. Se curar primeiro, né? Vamos aproveitar que tiver uma chance aqui, um pequeno descanso. Vamos lá. Ele já tá pronto pra capturar, galera. Como vocês podem ver, ele tá piscando no mapa, ó. Mas eu não vou capturar ele, né? Eu posso gastar aí as traps num monstro mais interessante aí pra capturar. Até porque eu não tenho planos aí de fazer nada do congalal, né? Talvez eu faria o hunting horn dele, né? O hunting horn dele é bem bacana. É um dos bumbos, né? Vamos se livrar dos pongos aqui, porque senão eles atrapalham bastante. Beleza. Agora vamos esperar o chefe deles virem. E acabar a caça dele também, porque ele já tá só o pó, né? Para de correr. Tá quieto. Vamos lá, vamos bater o pãozinho. Ó, vai peidar. Sai fora. Não aceita em mim, não. Caiu de novo. Tá quase morrendo já agora. Vamos ver se eu consigo estourar com o chefe nele. Não, não, não. Nossa senhora, acho que funcionou Evasion agora ali, hein? Vira que agora, em vez de tacar um... Um bafo fedorento, ele tá com um bafo de veneno, né? Opa. Toma. Eu vou apanhar bastante aqui agora. Não, sai fora, sai fora. Aí não me alcançou, beleza. Engatilhar aqui de novo os chucks. Eu acho muito bonito, galera, esse chucks, ele faz... Opa. Sai, 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 sai. Olha, ele poderia ter me acertado se ele continuasse. Tenta montar nele, galera. Pera aí, vamos lá. Ah, ele não tá alinhado. Aí não tem como, né? Volta aqui, volta aqui. É. Volta aqui pra sempre. Aí, galera. Cão Galala caçado. Mas Sweet Shacks era a minha arma favorita na terceira geração, galera. Eu ainda acho uma arma muito interessante, né? Eu não sei porquê, mas as minhas armas favoritas são as armas que se morfam, né? Que é a Sweet Shacks e a Charge Blade. A Sweet Shacks aí, ela vai de uma Great Sword pra um machado, né? E a Charge Blade vai de um Espada e Escudo pra um machado. Então, as duas aí são duas armas das minhas favoritas, né? Lembrando que também não são armas muito fáceis de jogar aí, né? Pra quem tá iniciando aí na série, Monster Hunter, não são armas muito fáceis, não. E são mais complexas, assim como a Insect Glaive, né? E um dos golpes favoritos é isso aqui, galera. Olha que delícia de explosão. Bota que dá tempo de fazer mais uma. Pou! Beleza. Vamos voltar pra vila, galera. Aí vai rolar uma apresentaçãozinha, né? Que na verdade já tinha rolado no vídeo anterior. E eu vou deixar vocês com a apresentação, mas primeiro vamos ver aqui o que vai... Nossa, deu muito pouca coisa. O golval aí tava muito regulado mesmo. Mas teve algum recorde aqui? Nossa, foi bem menos tempo também. Aí, foi o menor. É isso, galera. Vamos salvar o jogo aqui. Eu vou deixar vocês aí com a apresentaçãozinha que vai ter aí. E aí, eu vou deixar vocês aí. E aí, eu vou deixar vocês aí com a apresentaçãozinha que vai ter aí. Mas eles se foram embora, né? Na verdade, a guilda chamou eles pra ir caçar o Gory Magala. E eles foram. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui a Sun Snug Island. A Isle, né? A Ilha Sun Snug. Bom, galera. Aqui é onde tem os palicos, né? É aqui que... Assim que você chega aqui na Sun Snug Island, eu já posso fazer algumas coisas. Pode mandar os gatos pra expedições. Eu posso mandar eles pra quest. Eu posso pescar. Aqui eu tenho aqui a... A lousa, né? Que eu posso fazer várias coisas aí com os palicos, ó. Eu posso recrutar eles. Treinar eles. Trocar o equipamento. Lembrando que eu tenho isso daqui na minha casa também, né? Na casa principal lá da vila. Porém... Aqui eu acho que eu tenho mais opções. Bom, vamos pescar um pouco aqui, galera. Vocês estão vendo ali no fundo quem tá ali, ó. Pra gente pescar? Nada mais, nada menos que o Playzioff, né? Ele foi rebaixado aqui no 4 Ultimate. Aqui ele dá um pequeno tutorial ali, né? De como fazer. Ah, beleza. Aí eu tenho que escolher o Offline. Vamos escolher o Kaleco aqui mesmo? Vamos só com esse aqui mesmo, galera. Vai. Vamos, pera aí. Aí, confirmar. Pera aí, vamos ver se a gente consegue pescar aí o Playzioff. Coitado, né, galera? É um monstro bem forte aí. No 4 aqui ele foi rebaixado aí, ó. A gente pesca ele como se fosse um peixinho normal. Olha lá, olha lá. Olha lá, é um Feline ainda que pescou ele. Nossa Senhora. E a gente ganha... Itens dele mesmo, né, galera? Olha lá, o Playzioff Scali, Playzioff Scali. Que provavelmente vai dar pra fazer aí armaduras ou armas do Playzioff. Bom, é isso, galera. Aqui é a Sun Snug Eyes, né? Dá pra gente fazer várias coisas aí. No momento agora ela aceita 20 Felines, né? E os Felines eu vou encontrar no meio das quests, né? Eu vou ver aí se nas próximas quests eu consigo mostrar pra vocês aí, galera, algum Feline. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, galera, dessa caça aí ao Congalala, né? Esse bicho porco pra caramba. Mas é isso, Hunters. Nos vemos aí no próximo episódio. Até lá, pessoal. Fui!